Qual que é seu nome? Patrick. Patrick, deixa eu andar aí na KTM. Qual que é essa aqui? Eu não não imagino nada importado. Essa aqui é a 350. 350, essa há quatro tempos. Essa é a 2021. Aí, pra você ligar aí, isso. Olha. Olha uma voltinha aqui. Olha uma embreagem. Olha. Pô, isso aqui não é pra mim, não, velho. Nossa, tô todo esquisito, velho. A moto é mais alta. Pô, tô realizando meu sonho, hein. Andar de portada. A direção extensa um pouco menos que a CRF, mas deve ser por causa da... da suspensão invertida. O outro é que chama de uma roda, parceiro. Na mão, hein. É muito forte, você tá doido, velho. Eu dei mal ali, sem querer. Você é doido, eu subo da roda. Ela é zancada. Olha uma voltinha ali. É, isso aqui dá pra mim, não, parceiro. Seu doido. Vamos devolver pro Tony ali. Aqui dá até pegar um dedo, ó. Toma de volta que você ganha muito forte. Bonita, viu? Isso aqui não é pra mim, não. Vou andar de outra KTM aqui, ó. Hã? A 250? Ela é um pouco mais rígida do que a CRF. Não compara, né, velho? É mó de trilha, mas... Pô, a parada muda, viu, velho? Eita porra, viu? Eita porra, viu? É, tanto putão que a gente fica perdido aqui. É um viado, entendeu? Será que tem um pouco de somalho na casa? Olha, mata! Não! Vai! 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 Isso é mó de viado! Só faz barulho! Só faz barulho! Aqui é um acelerador muito, assim, sensível! Mas depois que vai, levou a dor! Agora eu tô de 250 RX, hein? Caramba, mano! Tô realizando meu sonho hoje, hein? Acelerador igual de 160, velho! Levinho, mano! No freio, igual a manteiga! Ô, mano! Isso aqui é outro nível, velho! Não tô sabendo nem pegar no maneto desse trem! Eu não gosto, mano! Deixando-a no tóp. Vamos lá! Certo! Sofé! Toti! 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 É totalmente diferente Essa é a 450 Mas a antiga, mas ela Não, não Pode apertar essa Essa é a 450 Três chamas Essa é a 450 Andando em duas 300 E essa é a 450 Tudo embreagem hidráulica Massinha, gostosinho no azeite Isso aí é cavalaria Tem que adaptar com essa aqui primeiro Pra depois passar pra gente Essa aqui é sensível A 230 você joga facinha, ela joga Mas eu vou mandar fazer a preventiva nela Porque é normal aí, ó Valeu, valeu, valeu Não, eu já tô tremendo E aí pessoal, beleza? Começando agora mais um riozinho no canal SCG 1804, você tem que chegar agora no canal Sejam muito bem-vindos Estamos aqui na cidade de Raposos, Minas Gerais A gente começou a fazer trilha na minha cidade Que é Belo Horizonte, Minas Gerais Passamos por Sabará Caetete, se eu não me engano E estamos aqui em Raposos Eu não sei qual que é primeiro Mas aqui é Raposos Então Bora pro Brepe Tem 4 KTM Uma CRF 150 RX E a minha 230 Eu tô representando as 230 aqui hoje, hein Uhul Só bora Cidadezinha pequena, gostosa Muito demais, velho Então bora acelerar Partiu Meu Deus, mano Que lugar bonito, velho Ai, meu bumbum Tá minha É É Se inscreva no canal. Se eu desce a mão ali, ela ia escorregar pra bater. A gente tá uma paradinha, o sangue é frio, é ruim. Isso aqui é trilha de UTV, mano. Estamos aqui em Raposas. Que isso, né? Vou passar ali, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hoje eu vim aqui para representar as 230, a Nacional. Galera, hoje eu estou aqui na cidade de Raposas, através do convite do inscrito da RX, o Henrique. A gente trocou ideia na DM, nas lives. A gente trocou ideia na DM, nas lives. Então, hoje eu estou fazendo trilha aqui a convite do inscrito. Se você quiser que eu for rodar nessa cidade aí, eu só dou um salve, hein? Só dá aquele salvinho que a gente vai. Estou gostando demais daqui, certo? Muito top, velho. Ó, se eu tivesse com o pneu careca aqui, era chão, velho. Vou de voo aqui. Tem pedra solta. Nossa senhora! Vem a altura, velho. Papai ali foi ninja, viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa senhora. Tentei dar um pulinho ali, não deu não. Segura, pião. Cadê os caras? Cai não, pra você ver. É um cascado solto demais, rapaziada. Eu deixei a moto vir aqui, porque tinha espato. O que é isso aí? Meu irmão, gêmeo. É o meu canal. As letras é inicial do meu nome. E 1804 é a data do meu aniversário. Não é com R não, seu nome? Não é com R. A moto escorreu, chegou, hein? A moto escorreu. 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 Galera, eu tô usando o Borille Eu começo a falar, eu perco a noção aqui do espaço Eu tô usando o Borille XC na frente Zero, primeira trilha que eu tô fazendo E o XC Soft, faixa azul atrás Diz que ele é mais macio, crudo a mais Gostando demais, viu? Bom pra caralho Até agora eu não... Só ali que eu dei aquela tracionada com ela ali Mas... Tô gostando Vambora 230, quanto é 450? Dá não, ué É cascalho pra tudo e quer caralho Já tô enxergando bosta nenhuma Pô, até tinha saído do trilho Meu Deus Emoçona não, ACG? Vamos voltar, vamos voltar Fiquei emocionado com a KTM ali, ué Rolhei pra caralho Eita Solta, ai Solta, ai Pneu novo na frente, olha outra coisa, meu velho Deixa eu ir com a casa Fiquei emocionado com a KTM ali Achei que a moto escorrer a gala Henrique tá aí atrás Nossa Escorrega não, escorrega não Ah Qualquer top, hein, véi Segura a CG, porra Esse pneu é bom, hein, véi Porra Galera, aqui eu acho que a trilha acabou, viu A trilha, aqui eu acho que a trilha é Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deixa ele na frente que ele vai tocando o caminho que eu já perdi dos caras da frente. Se inscreva no canal. Não, não. Vou fazer terça-feira agora. É, terça? Você vai com quem? Ah, eu vou com o Junior 230. Ah, o Junior 230. É. Ele falou que chama os inscritos. Eu vou. Depois é com a minha moto esses dias aqui na região. Terça-feira? Terça, uma hora da tarde. Lá no Cartódromo de Betinho. No Cartódromo? De Betinho. Ah, bom. E lá em Macaco, vocês vão sair de hoje? Ah, eu não sei. Ele vai encontrar em Betinho lá. Aí, o Junior 230 está organizando. Então é isso aí, pessoal. Vou descer esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Estamos em Esquidade Raposa, Minas Gerais. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.